Desde o início desse trabalho, a gente já está aí, já passamos a metade desse projeto, já estamos encaminhando aí para os finalmente, na expectativa de chegar em novembro, para a gente ver o resultado final de tudo isso. A gente está bastante otimista e bastante feliz realmente com o engajamento de todos. Em nome da diretoria do Convention, do SEBRAE, que é a entidade, juntamente com as empresas que estão viabilizando esse projeto, a gente dá as boas-vindas a todos. Agradeço mais uma vez o empenho e a dedicação de cada um dos senhores nessa tarde. E vamos trabalhar aí para contribuir aí para a gente finalizar esse projeto aí, que a gente realmente tem feito um trabalho bastante proativo, digamos, de mobilizar cada um dos senhores. Até eu peço desculpas aí, eu tenho insistido bastante no convite, reforçando que a gente realmente tem uma relaçãozinha de todos os participantes. Lá do início, a gente realmente tem feito um esforço para que todos realmente participem, estejam presentes conosco. A gente tem para esse período desse Workshop 3 aí, 93 pessoas inscritas, dividido em quatro grupos. E a gente está aí com vocês essa tarde aí para poder produzirmos aí esse trabalho então, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos. Eu passo a palavra agora para a Gisele e para a equipe aí. Obrigado também a todos vocês aí por estarem contribuindo aí, estarem conduzindo esse trabalho aí com muita excelência, tá bom? Obrigadão, um abraço. Obrigada, Giorgio. Boa tarde, Joinville. Sejam bem-vindos de novo aqui. Eu estava falando hoje de manhã, Giorgio, para o pessoal, que eu já estou me sentindo tão próxima de vocês, porque já são tantos encontros, né? Hoje eu acho que é o nosso quinto encontro. É o nosso último Workshop Mão na Massa, o último Workshop interativo de cocriação, né? E tem sido muito legal, uma grata surpresa, Joinville, para a gente, porque, de fato, o engajamento é incrível, o que vocês têm feito aí, têm conseguido, Giorgio. Então, quero te agradecer aqui também, em nome do Edith e do Sebrae, pelo teu empenho, pela tua colaboração, e mobilizar todo mundo para a gente construir algo bem denso, né? E o que a gente consiga consolidar no menor tempo possível. Então, gente, hoje a gente, como eu estava falando, a gente entra no último Workshop colaborativo, o último Workshop de cocriação, onde nós vamos discutir as estratégias, ações, projetos, que conversam com as nossas personas. Vocês lembram que, no início lá do projeto, a gente definiu e validou com vocês o nosso mapa de valor, onde encontramos juntos o nosso propósito enquanto território. Falamos também sobre as nossas vocações, as nossas singularidades, o que nos diferencia dos demais territórios. E validamos naquela oportunidade, portanto, o nosso mapa de valor, que devemos lembrar. Aquela foi uma matéria-prima básica para a gente construir o nosso mapa de público-alvo, as nossas oito personas, que vocês também já conhecem, também já validaram as nossas personas. Lembramos que das oito que nós identificamos, nós temos duas que são moradoras de Joinville, com perfis e estilos de vida bem diferentes, com expectativas de experiências diferentes. E as outras seis, então, são personas que são visitantes, que são turistas e investidores. Nós já discutimos com os outros dois grupos de Joinville quatro personas. Hoje é tarde, nós vamos discutir com vocês ações e projetos de turismo de negócios e eventos, que é o grupo que fica comigo. E com a Andrea, nós vamos discutir ações e projetos do turismo de aventura e ecoturismo, e turismo de natureza, etc. Então, hoje a gente encerra a prototipagem, aqui com vocês, de cocriação das estratégias. Amanhã a gente conversa com o grupo que falta sobre as estratégias e ações para os moradores. Não significa dizer, gente, que nós vamos ter no projeto final, que nós vamos ter na entrega final, somente essas estratégias ou ações ou projetos que estamos prototipando hoje. Significa dizer que hoje é com a visão de vocês, na perspectiva de vocês, o protótipo que a gente vai fazer agora à tarde. Mas a equipe do SEBRAE, nós da equipe do EDIT, vamos sugerir uma série de outras estratégias, além daquela que nós vamos prototipar hoje à tarde. Nós vamos sugerir uma série de outros projetos, de outras ações, desde as mais simples até as mais complexas, no relatório final, no documento final, tá? Então, hoje é um protótipo que a gente constrói na visão de vocês, na perspectiva de quem mora, de quem empreende, de quem trabalha em Joinville. Mas a gente vai ter uma série de outras ações e projetos para cada persona, tá bom? Então, eu me despeço aqui do time que não vai ficar comigo, nós vamos dividir a sala em duas salas simultâneas, a exemplo do que nós já fizemos nas atividades anteriores, vocês já conhecem um pouco da metodologia, né? Quem não estiver muito familiarizado, chama a gente aqui, nós somos em quatro anfitriões do EDIT, então estamos atentos aqui no chat, podem nos chamar. Então, me despeço do time que não vai ficar comigo e encontro vocês no dia 11 de novembro, às 14 horas, onde a gente aí sim apresenta o relatório final de ações, projetos e estratégias que impactam no brand de Joinville, que impactam no posicionamento de Joinville enquanto território, que impactam para a vida de cada uma daquelas personas que nós queremos atrair para Joinville, tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora para a Andrea, ela tem uma fala de aproximadamente 10 minutos, depois dessa fala, nós partimos para as nossas salas simultâneas, metade do grupo comigo, metade com ela, e vamos prototipando as estratégias e ações, então. Fechado? Então, já nos vemos, gente, Andrea, está contigo, bom trabalho para nós. Obrigada, Gisela, queria agradecer a presença de todos aqui, é um prazer tê-los conosco novamente, vou me repetir aqui com relação ao Jorge e à Gisela, mas a gente está muito feliz realmente com o engajamento, a disposição e a disponibilidade que vocês aí de Joinville estão demonstrando com esse projeto. Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês para passar uma apresentação, onde eu vou contextualizar um pouquinho o que a gente vai fazer hoje, qual que vai ser o passo a passo da nossa dinâmica de logo mais, e também retomar alguns conceitos que são importantes para a gente trabalhar essa dinâmica, que é a última dinâmica que a gente vai fazer dentro desse processo coletivo, a várias mãos, botando realmente a mão na massa. Bom, então esse aqui é o nosso momento de mapeamento de estratégias, é um momento também onde a gente vai entender como que a gente pode trabalhar melhor as sinergias para a gente fazer essas estratégias acontecerem, trabalhar melhor os nossos parceiros, e como que a gente pode fomentar uma cidade que seja de fato feita por pessoas e feita para pessoas. Então a gente tem que entender que são, na verdade, as pessoas que vão mover a cidade, que vão mover essa roda de sinergias que a gente está propondo aqui, onde as pessoas têm certas necessidades, elas têm certos comportamentos, elas têm certas demandas, que vão ser atendidas por estratégias que a gente vai construir aqui hoje, e que vão ser... A gente vai então retornar, devolver aquilo que a cidade entrega para a gente em forma de estratégias que vai voltar para as pessoas, e assim a gente faz a roda girar. Lembrando aqui que quando a gente trabalha esses três elementos, esse tripé de cidade, pessoas, estratégias, a gente está, na verdade, retomando cada uma das fases dos nossos workshops que a gente trabalhou até agora. Então o nosso primeiro workshop foi para a gente entender a cidade através do mapa de valores, onde a gente pôde mapear as nossas vocações, os nossos atributos, as nossas crenças, os nossos valores. No nosso segundo workshop, a gente trabalhou então com as pessoas, entendendo sobre comportamento geracional, entendendo e delimitando o nosso público-alvo, e construindo em conjunto a nossa persona, de cada um dos segmentos que a gente está trabalhando aqui. E hoje, então, é o nosso workshop onde a gente vai trabalhar as estratégias para cada uma dessas pessoas, para cada segmento que a gente vai explorar aqui no nosso place branding. E quando eu falo de estratégias, eu estou falando aí de uma gama variada de estratégias, de ações, de projetos. A gente pode ter várias maneiras de conseguir se relacionar com as nossas pessoas, com o nosso público-alvo, com os nossos moradores. E para a gente construir essas estratégias, a gente vai responder três perguntinhas, quatro perguntinhas, na verdade, muito básicas, que são quem, o que, onde e como. Como que a gente vai fazer isso? A primeira pergunta que a gente vai responder, e que, na verdade, a gente já vai dar a respondida para vocês, é quem? Ou seja, para quem que a gente está trabalhando as nossas estratégias? Quem é o nosso público? Para quem que a gente está criando? Com quem a gente se comunica? Com quem a gente se relaciona? Quais são as expectativas e as oportunidades para a gente conseguir engajar esse público-alvo por meio das nossas estratégias? E aí, para a gente responder a essa pergunta, é justamente o trabalho que a gente fez no nosso workshop anterior, quando a gente construiu os nossos segmentos e as nossas personas. Então, cada grupo aqui, dentre os oito grupos que a gente tem em Joinville, fez uma persona e trabalhou uma estratégia para essa persona. Então, ontem, a gente trabalhou o nosso primeiro grupo, que foi o de turismo cultural, onde a gente trabalhou aqui uma estratégia focada na persona da Suzana. A gente trabalhou também, ainda no dia de ontem, o nosso segundo grupo, que foi o grupo de turismo de lazer e entretenimento, onde a gente trabalhou uma estratégia pensando na persona do Rodrigo. Hoje de manhã, a gente trabalhou com a nossa terceira persona, o nosso terceiro grupo, trabalhou para o Ricardo, pensando uma estratégia para a nossa persona de turismo náutico, que é o Ricardo. Também, paralelamente, a gente trabalhou pela manhã com uma estratégia para a nossa persona de turismo rural, que é a figura do Gui. E agora, com vocês, a gente vai trabalhar na nossa persona de turismo, de aventura e ecoturismo, que é a Luísa. Recapitulando aqui alguns conceitos, algumas peculiaridades da Luísa. Ela é uma arquiteta, ela é de Curitiba, ela tem 28 anos, ela gosta de viver durante a semana na cidade grande, mas no final de semana, ela pega o carro com as amigas e ela gosta de ir para algum lugar onde ela possa estar em contato com a natureza, onde ela possa se conectar com uma vida mais simples, onde ela possa praticar esportes, onde ela possa ter uma vida mais saudável, mais ativa, mas também ela tem uma necessidade de ter um certo... Desculpa, gente, caiu meu microfone aqui. Ela também quer algumas comodidades no ambiente urbano, como, por exemplo, opções noturnas de lazer, mercados, compras, então ela quer um pouquinho desses dois mundos. A experiência ideal da Luísa, quando a gente traçou aqui junto com vocês, a gente determinou que pela manhã ela tomaria um café da manhã com produtos orgânicos, direto do produtor no mercado público da cidade, depois ela partiria para um trajeto de cicloturismo em um dos roteiros da Estrada Bonita, finalizando esse trajeto com uma aula de yoga no campo, próximo às cachoeiras, e para coroar essa manhã um banho de cachoeira antes dela ir para um passeio de bike até o Mirante, onde ela vai fazer um piquenique no almoço. Logo após o piquenique, ela vai para a Baía de Papitonga, passear na orla e curtir uma degustação de frutos do mar. À noite, ainda na Bahia, ela vai fazer parte, ela vai participar de um luau e depois ela vai voltar para o centro, para um barzinho com música ao vivo ou com uma apresentação de stand-up comedy. Então, esse seria o roteiro de experiência ideal da Luísa. Para a gente entender um pouquinho mais dessa nossa persona, a gente delimitou aqui algumas expectativas, algumas oportunidades, alguns pontos de ação para a gente melhor trabalhar com ela. A gente entende que a nossa persona, ela espera da cidade uma desconexão com a cidade grande e uma reconexão com a natureza. Ela quer viver aventuras que ela não tem possibilidade de viver na cidade de origem dela e ela precisa de uma estrutura para cicloturismo, para esportes de aventura e para opções de diversão noturna. Os pontos de ação para a gente trabalhar melhor com essa persona seriam roteiros de experiência que envolvessem esportes de aventura e contemplação, como rapel, rafting, balão, cicloturismo e vários outros. Eventos que unam as vocações da cidade com as suas paisagens privilegiadas. Então, por exemplo, o Festival Jacob's Pillow, que é um festival nos Estados Unidos, que ele une a dança, mas essa dança é realizada em meio à natureza, junto a uma floresta. e também a organização e a divulgação, comunicação de um calendário de eventos voltado para a corrida, para ciclismo, para esportes de aventura de uma maneira geral. A nossa segunda persona que a gente vai trabalhar hoje é do grupo, é do segmento de turismo de negócios e de eventos, onde a gente construiu, junto com o grupo, a persona da Bruna. A Bruna, ela foge um pouquinho daquele padrão tradicional de turista de eventos e negócios que vocês têm aqui em Joinville, que é muito focado a vocação da indústria que a cidade tem. A Bruna, ela é uma CEO de startup, então, ela trabalha mais com a questão tecnológica, ela é de Belo Horizonte, ela está expandindo a empresa na qual ela trabalha, então, ela também vem para Joinville, ela também vem para outros polos de tecnologia com esse olhar para entender se a cidade poderia ser uma nova sede, poderia fomentar novos negócios, poderia fazer novas parcerias aqui na cidade. A experiência ideal da Bruna, pela manhã, seria um café da manhã no hotel, com comida saudável, mas também com algumas comidas típicas da região. Ainda pela manhã, ela vai fazer um tour a pé pela cidade, pelo centro histórico, guiado por aplicativo e ela vai ter uma visita técnica até o Perini Business Park. À tarde, ela vai almoçar ali no Perini mesmo, vai participar de um evento no Ágora Park e depois ela vai para duas reuniões, no Inova Park e no Saltari. Então, ela vai conhecer muito esse ambiente de incubadoras da cidade. Aí, à noite, ela vai para um jantar típico, um restaurante de comida alemã e depois para uma apresentação de dança, por exemplo, baléu bolchói ou uma apresentação de música na cidade e termina à noite com uma rota da cerveja, com degustação nas cervejarias que a cidade oferece. Em termos de expectativas e oportunidades para a Bruna, a gente entende que ela procura na cidade oportunidades de fomentar negócios, ela quer facilidades e incentivos para empreender na cidade e ela busca uma cidade que seja conectada com boa mobilidade urbana, com uma boa estrutura de opções de lazer, gastronomia e receptivo. Os nossos pontos de ação seriam um calendário de eventos de negócios de proporção nacional e internacional para que a gente possa, de fato, tornar Joinville como referência no segmento de turismos de negócios, atrações de lazer e gastronomia com conveniência para quem está visitando a cidade com uma agenda corrida, como é o perfil do nosso visitante de negócios, roteiros de experiência que instiguem que o visitante estenda a sua maneira, a sua permanência na cidade, então oferecer opções de experiência para que ele fique mais um ou dois dias após o seu compromisso de negócio e eventos como, por exemplo, o CASE, que é a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, que pode ser um exemplo legal para a gente trazer alguma coisa parecida aqui na cidade. Ainda que a gente tem, em termos de personas e a gente vai trabalhar amanhã, a gente tem a persona aqui do morador, a gente vai ter a persona do morador geração Z, que é a Mar, e a persona do morador geração Y, que é a Adriana. Então, essas são as duas personas que a gente vai finalizar amanhã junto com o próximo grupo de Jai B. Então, vocês lembram que quando a gente trabalha as estratégias, a gente está respondendo a quatro perguntinhas, o quem, o que, o onde e o como. A gente já respondeu a nossa pergunta quem, que é justamente o público-alvo, a persona do segmento que a gente vai trabalhar, e a gente tem que responder aí é parte da nossa dinâmica em grupo, responder o quê? Ou seja, qual que é a estratégia, a ação, o projeto que a gente está propondo? Descrever brevemente como que a gente vai construir essa ação para que a gente possa atender melhor o nosso público. Então, essa é a nossa segunda pergunta, a nossa terceira pergunta é onde essa ação, esse projeto, essa estratégia vai acontecer? a gente precisa entender se vai ser num local fixo, se vai acontecer em vários pontos da cidade, se vai ser itinerante, se vai ser ao ar livre, se vai ser em um local fechado, se esse equipamento para receber essa estratégia já existe, ou se a gente precisa criar e investir em novos equipamentos. A nossa quarta e última pergunta, mas não por isso menos importante, é como? Então, como que a gente pode criar essas sinergias para que esse projeto, essa ação, essa estratégia venha de fato a acontecer? Que entidades, que instituições, que empresas, que pessoas a gente pode mobilizar para se engajar no projeto que a gente está propondo? Que dificuldades, que entraves a gente pode prever sobre essa estratégia? E como que a gente pode fazer para divulgar, para angariar mais engajamento, mais recursos, mais divulgação e mais envolvimento da população em geral? Aqui a gente traz um exemplo prático de como a gente vai trabalhar dentro desse nosso modelo aqui de protótipo que a gente está fazendo, a gente não está construindo uma estratégia completa, mas a gente está fazendo aqui um protótipo de estratégia, como que a gente vai trabalhar? Então, aqui a gente tem mapeado o nosso quem? Que é o Rodrigo, é da geração Y, ele é do segmento de lazer e entretenimento, as expectativas dele na cidade são eventos de lazer, de entretenimento, como festivais e show, experiências gastronômicas acessíveis e opções variadas de lazer, então envolvendo a natureza, cultura, história, entretenimento, passeios. Quais são as nossas oportunidades para trabalhar com o Rodrigo? Fortalecer os eventos que já existem, criar novos eventos, investir em museus instagramáveis, em museus interativos, com temáticas que reflitam as vocações da cidade e criar novas opções gastronômicas. Então, aqui a gente tem um raio-x da nossa persona, do nosso quem? O que que a gente está propondo em termos de estratégia para essa persona, para o Rodrigo? A gente está propondo um centro cultural dentro do espaço da Cidadela Antártica. Então, seria a revitalização daquele espaço, transformando um lugar em um ambiente de gastronomia, cultura, lazer, artes e eventos. A ideia é que a gente possa utilizar esse espaço como uma referência na cidade, em termos de entretenimento, de cultura, promovendo shows, apresentações, exposições e oferecendo opções de gastronomia, de bebidas, como, por exemplo, através das várias cervejarias que a gente sabe que existem em Joinville. Onde que isso vai acontecer? A nossa estratégia vai tomar local, então, justamente no espaço da Cidadela Antártica, que fica na região central de Joinville. E como que a gente vai fazer isso? Quais seriam as etapas, os processos, os passos que a gente vai ter que tomar para conseguir, de fato, fazer esse projeto acontecer? Então, engajar o poder público, pensando em incentivos para a gente atrair o investidor para o espaço. A gente pode também buscar apoio de empreendedores do setor junto à indústria local de Joinville. A gente pode buscar apoio ou patrocínio por parte da Ambev, que já sinalizou que tem esse interesse, que quer que seja mantido no lugar o nome Antártica. Então, pode vir a ser um parceiro em potencial. É interessante também a gente ativar o potencial que a gente tem na cidade em termos de universidades. Então, ativar parcerias nos cursos de arquitetura, de história, de urbanismo, de design, de gastronomia. Engajar também a mídia local na divulgação e comunicação do projeto. E, muito importante, também, criar o sentimento de pertencimento da população através da nossa comunicação e da nossa promoção e divulgação de eventos, pensando em possibilidades de eventos gratuitos, de eventos que sejam abertos ao público, que convidem, de fato, a população a participar e a se sentir parte desse espaço que é para a cidade, é para os seus visitantes, mas, principalmente, para os seus moradores também. E, por fim, a gente precisa pensar em meios de promover a sinergia entre todas essas forças que estão engajadas aqui nesse projeto. desenvolvimento. Então, esse seria o nosso modelo de protótipo, é um pouco que a gente vai fazer logo mais aqui nesse trabalho coletivo, nesse trabalho a várias mãos, a gente vai instigar vocês a pensar a desenvolver um pouco mais tudo isso que a gente está pensando em termos de estratégia. Então, agora, a gente vai se dividir em dois grupos, o André vai nos mandar para as salas separadas, aproveito aqui para me despedir de quem vai ficar num outro grupo e vejo vocês todos, agora em novembro, dia 11 de novembro, para a gente apresentar aqui a validação das nossas estratégias. E aí, o André vai nos dividir, vai aparecer aqui na tela um pop-up, onde vocês clicam para entrar na nossa sala individual. Até mais, pessoal. olá Silvano, Luciane, Thalita, Palova. Oi, tudo bom? Tudo bem, Palova? Tem alguém perdido no caminho, André? Tem. Luciane não está aqui. A Luciane está aqui, tem duas? Está aqui, desculpa, Maria de Lourdes, Tucci. Chegou agora. Tucci entrou agora, Maria de Lourdes. É isso, esse nosso grupo é um pouquinho menor mesmo. O Jorge, eu acho que ele vai sair, porque ele vai participar da dinâmica de amanhã, né? É, o Jorge já saiu. Beleza, então vamos embora, gente. Silvano, Luciane, Palova, Tucci, espero que vocês estejam bem. Obrigada pela contribuição de vocês, pelo apoio de vocês sempre. Eu acho que vocês entenderam a tarefa, né? Eu vou dar uma recapitulada aqui. A gente vai prototipar agora à tarde uma ação. Uma ação para a nossa persona de turismo de negócios e eventos. Lembram da Bruna, CEO de startup, que tem algumas experiências desejadas para vivenciar em Joinville. É um perfil de persona diferente da persona que Joinville sempre esteve acostumada quando se falou em negócios e eventos e é proposital. A ideia é que a gente traga, sim, um novo tipo de persona para Joinville, não só aquela que a gente já recebia de forma recorrente, muito relacionada com a questão da indústria. Então, é realmente uma persona bem provocativa e a ideia é que a gente traga mesmo esse perfil de cliente, de visitante, de turista para Joinville. Nós temos na tela aqui um pouquinho do perfil da Bruna, que a Andréia já leu, mas vou ler rapidinho. ela é CEO de uma startup de BH, ela tem 32 anos e visita Joinville a trabalho. Como experiências ideais, ela deseja um café da manhã no hotel, um walking tour no centro, guiada por aplicativo, visita técnica ao Perini Business Park e almoço lá mesmo, no local. Depois disso, evento no Ágora, reuniões no Ionova Park, Saltari, e à noite, um jantar restaurante típico, típico alemão, típico germânico. Apresentação de dança ou música e cerveja. Expectativas e oportunidades para Bruna, fomentar negócios e incentivo para empreender, uma cidade conectada com mobilidade e boa infraestrutura de receptivo, lazer e gastronomia, roteiros de experiência e atrações para estender a permanência da Bruna em Joinville e referência em eventos de porte nacional e internacional como os exemplos que a Andréa citou. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu gostaria que vocês pensassem numa ação, numa ação ou num projeto, não se preocupem com a linguagem, isso a gente ajusta depois, para nós prototiparmos hoje à tarde. Nós somos em, vocês são em cinco participantes, certo? Deixa eu confirmar aqui. Cinco participantes, então nós teremos aqui cinco ideias, cinco ideias de ações, cinco ideias de projetos, pode ser que coincida alguma coisa, né? Depois que vocês pensarem, depois que vocês nos contarem qual é a ação que vocês imaginaram para o perfil da Bruna, qual é o projeto que vocês imaginaram para o perfil da Bruna, nós vamos escolher um, uma ideia, uma ação, das cinco que vocês vão trazer para nós e vamos desdobrar ela em entregas. a gente sabe que uma ação ela tem várias entregas, né? Para que ela se consolide e se materialize. Então, por exemplo, a construção de uma ponte, estou chutando aqui uma ação, quais são as entregas necessárias para que a gente tenha a ponte no final do projeto? Nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês pensassem na ideia, na ação, e aí depois a gente vai trabalhar o onde e o como, depois que a gente escolher uma ação, tá? Entendido? Então, eu vou dar três minutinhos para vocês pensarem num projeto que vocês imaginam que Joinville poderia ter, numa ação que Joinville poderia lançar mão e implementar para atrair pessoas como a Bruna. Gostaria que vocês pensassem em ideias que não fossem só ideias de eventos, né? Acho que eventos são, sim, super importantes, mas se tiverem outras ideias, além de ideias de eventos, por favor, nos tragam. Ações diversas que não sejam só eventos, por favor, nos tragam, tá bom? Quero lembrar vocês que no nosso mapa de valor, uma das vocações que apareceram para Joinville é ser referência em cidade inteligente no Brasil. Joinville ainda não é, ainda não está no mapa das cidades inteligentes, mas eu queria só refrescar a memória de vocês, porque lá no mapa de valor a gente entendeu que essa é, sim, uma das nossas vocações, tá? Então, só fazer essa provocação para nós pensarmos juntos nessas possíveis ideias, nessas possíveis ações. Então, valendo, são 14h35, eu vou dar de 3 a 4 minutinhos para vocês pensarem e já chamo vocês para vocês compartilharem conosco, tá bom? Até já, 3 minutinhos. Eu estou aqui, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me chamar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um minutinho, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Podemos? Ok. Vamos lá. Silvano, podemos começar contigo? Tu aparece aqui no topo da minha telinha como primeiro. O que que tu pensou, Silvano, em termos de ação ou projeto que poderia impactar no posicionamento de Joinville e, ao mesmo tempo, atrair pessoas com o perfil da Bruna. A gente tem uma expertise aqui em Joinville de grandes feiras, e eu pensei em algo que fosse um pouco diferente de feira, mas que engloba também. Seria um grande festival de inovação, onde trouxesse as universidades do Brasil para expor suas ideias, enfim, como existe nas feiras, nas próprias regiões das universidades, mas traria tudo para um ambiente só, projetos de incubadoras que quisessem mostrar suas ideias, seus projetos, aí entraria no que é a feira em si, que seria a exposição de produtos de tecnologia, e até mesmo empresas que têm seus hubs de inovação, faria-se um grande festival realmente de tecnologia, festival de inovação. Essa seria a ideia. Muito bom. Esse festival, possivelmente, Silvano, teria um período de alguns dias, né? Sim, sim. Alguma coisa, tipo, três, quatro dias? É, tem que ser, né? Tem que ser um evento de pelo menos três dias, como uma grande feira, e, principalmente, no festival tem muita novidade, tem muita coisa, tem muita atração, né? Join! Então, atração, já pensando lá em onde, né? Numa expovilha poderia ter atração externa, atração interna, enfim, tem muita coisa que acontece nas universidades, né? Até provas, né? O pessoal sai daqui para ir a São Paulo fazer provas de aeromodelismo, fazer provas de carros elétricos, carros, poderia ser feito aqui também, colocar pista, enfim, poderia ser um grande festival, realmente. Muito bom. Excelente ideia. Obrigada, Silvano. Maria de Lourdes, tudo bem? Maria de Lourdes. Está sem microfone, Maria de Lourdes. Tem que habilitar o teu microfone. Agora sim. Ah, deu certo? Agora sim, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Muito interessante esse trabalho que você está coordenando e conduzindo, sabe, Gisela? Muito interessante. Que bom, obrigada. Tem, inclusive, uma fala, um vocabulário, uma articulação linguística toda diferenciada. Me chama bastante atenção. Muito interessante. Obrigada pelo feedback, Maria de Lourdes. Parabéns. Para nós. Então, olha, eu pensei em coisas, assim, bem pulverizadas, né? O Silvano, ele destacou, assim, uma, como é que eu diria, um segmento, né? Eu pensei, me deu aqui um turbilhão de ideias, eu não vou dizer que foi um brainstorming, porque eu tive que dirigir a minha mente e não soltá-la, né? Mas eu pensei em algumas coisas, assim, por exemplo, nós temos um condomínio industrial, o Perini Business Park, né? E eu acho que, culturalmente falando, eu acho ele um pouco mal aproveitado. Ele poderia ter, assim, ocupar esse espaço lá também para painéis, para palestras, para atividades interativas, assim, ligadas à tecnologia, a fomentar startups, a trazer do mundo inteiro ideias que visem melhor aproveitar as ferramentas tecnológicas, as plataformas digitais, a possibilidade de criação de aplicativos, de modo geral. Então, criar um ambiente tecnológico, intelectualizado, mais de fácil compreensão para pessoas que querem coisas, ao mesmo tempo, leves, mas consistentes, intelectualmente falando, né? Então, pensei em outras coisas, assim, por exemplo, fazendo uma analogia. Não sei quanto tempo que eu tenho, só estou extrapolando, Gisela, você... Pode falar, eu te chamo. Pode fazer a tua ideia. Então, ambientes que eu conheço, eu fiz um paralelo, assim, por exemplo, em relação, eu vou pegar a cidade de Paris, é impressionante como eles sabem explorar o turismo, muito embora eles já tenham um turismo que eu diria, assim, que é um turismo que vem espontâneo, eles nem precisam criar tantos argumentos, tantas seduções para que os turistas venham, eles vêm, né? Paris já é uma cidade turística consagrada, né? Mas, no entanto, eles continuam investindo em ideias novas. Por exemplo, entrevistam, colocam, filmam, compartilham vídeos de personagens importantes na cidade de Paris, e importantes não porque têm um dinheiro, não porque têm um sobrenome famoso, enfim, são importantes porque são importantes na dinâmica da cidade. Então, por exemplo, eles entrevistam uma florista, que caminhos que ela foi trilhando, que clientes que ela foi atendendo, que mudanças que ela fez ao longo da sua experiência nesse negócio, nesse métier, né? Então, eles entrevistam muitas pessoas e depois pulverizam isso, jogam isso na mídia, e aí, no mundo inteiro, as pessoas vão se apropriando, né? E vão construindo caminhos para realizarem lá na cidade, quando visitarem a cidade. Então, acho que Joinville poderia aprender muito com o turismo que se faz em Paris e com a divulgação e com os atrativos que são criados, né? E acho que nós temos tudo para fazer melhor ainda, né? Melhor ainda, porque a gente tem muitos produtos aqui que são muito típicos da cidade. Eu acho, Maria Luísa, que esse é um... Eu acho, não, eu estou convicta, na verdade, de que esse é um dos objetivos desse projeto de place branding, que é comunicar Joinville, né? É posicionar Joinville, principalmente no mapa do turismo, porque Joinville, vocês que moram aí sabem melhor do que eu, não é considerada uma cidade turística. É considerada, sim, uma cidade de negócios e eventos, mas mesmo estes, que, como disse o Silvano, vem a Joinville por conta das feiras, não permanecem em Joinville para desfrutar daquilo que Joinville oferece, para desfrutar da gastronomia, para desfrutar da babidonga e para desfrutar de outros equipamentos que a gente tem, né? Então, eu acho que a tua ideia é justamente um dos nossos objetivos, que é divulgar Joinville para o Brasil e para o mundo. E aí, ferramentas de marketing e comunicação são um dos caminhos, né? Mas antes, e aí tu trazes o Case de Paris, que é interessante, porque Paris é uma cidade que se vende sozinha, mas começou um dia, né, Marilena? Começou um dia e Maria de Lourdes, desculpa. E hoje tem o nível de turismo que a gente conhece. E eles estão agora lançando um projeto, a prefeita que foi reconduzida para o cargo lançou um projeto, que é Paris em 15 minutos, cuja premissa é que em 15 minutos você faça tudo o que você precisa a pé. Então, você está a 15 minutos da escola, você está a 15 minutos do açougue, você está a 15 minutos do mercado, você está a 15 minutos dos órgãos públicos com quem você precisa interagir. Ou seja, por que eu estou reafirmando, falando ainda sobre o exemplo de Paris? Porque, apesar de todo o sucesso que Paris tem, eles continuam investindo no bem-estar e na comodidade do cidadão, né? Então, antes do turismo ser bom para quem é de fora, ele tem que ser bom para quem é de dentro, para quem mora, né? Então, Maria de Lourdes, eu interpreto a tua fala da seguinte maneira. O que tu estás trazendo como ideias para a gente é o fortalecimento do agora. O agora é aquela estrutura que a gente tem dentro do Perili, né? Eu acho que todos vocês já estiveram lá. O agora, ele é uma estrutura que eu acho que tem esse objetivo, Maria de Lourdes, que tu está trazendo para a gente, que é de disseminar conteúdo, de trabalhar a criatividade, de trabalhar a inovação. O Ágora, ele é muito recente, ele é um bebê, né? Ele tem menos de um ano, salvo o melhor juízo. Vocês me ajudam na inauguração, mas... Não, tem mais um pouquinho. Um aninho e pouco? Fez um ano em março. Fez um ano... É um ano e meio, é um bebê, né? É pouco tempo, mas eu acho que esse espaço, Maria de Lourdes, do Ágora, ele foi criado com esse objetivo, sabe? De trabalhar a inovação, trabalhar o conhecimento e inovação, trabalhar a tecnologia. Então, eu colocaria ali, vou pedir para o Andriel registrar, o fortalecimento do Ágora Park, como projeto, como ideia trazida por ti. E no fortalecimento do Ágora Park, entrariam esses desdobramentos que tu citaste para a gente, que são as ações entre os empresários, entre os próprios moradores, ligadas à inovação e criatividade. Coloca as diferenças da gente, Andriel, por favor, inovação e criatividade. E criatividade, não sei se eu cheguei a comentar, mas uma ideia também que me surgiu, assim, por exemplo, startups... Não, stand-ups. Stand-ups pulverizados ou concentrados, com um esquete, assim, trazendo a história de Joinville, a história do passado, do passado recente, e a história presente. Então, em textos de stand-up, que seriam ditos em stand-up, que eu acho também que seria uma ideia, uma coisa diferente, né? Acredita para a gente, Andriel, por favor, stand-ups sobre a história de Joinville. Entendi. Entendeu? Entendi. Legal. Joia, Maria de Lourdes. Muitíssimo obrigada. Obrigada a eu pela oportunidade. Obrigada. Thalita, podemos passar para ti? Oi. Oi, Thalita. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Tudo certinho e contigo. Eu estou bem. Eu peço desculpas, eu estou no meu horário de trabalho, então, alguma coisa eu acabei perdendo, do que vocês falaram, porque acabei atendendo uma pessoa aqui na minha sala, mas eu ouvi ali a fala do Silvano, achei bem legal essa ideia do Festival de Inovação, e eu estava pensando que a gente estava vivendo um momento de revolução, com a pandemia. as lives, o mundo digital, ele veio para ficar, então, para contribuir, acho que um festival de inovação, para ele funcionar, até como você colocou ali a exposição de produtos, pensei até talvez num curso de imersão, algo que realmente a pessoa tenha que estar aqui presente, então, enfim, já acho que eu já estou falando até como fazer, né? Estou pulando a etapa, mas enfim, mas pensei em contribuir talvez justamente com isso, com o curso de imersão, é algo bem jovial, bem a ver com a Bruna, de 32 anos, que é CEO de um startup, então, esse tipo de pessoa gosta dessas dinâmicas, então, eu achei que seria legal. Imersão, que tu queres dizer, seria algo experimental ao ar livre? Isso? Não, não necessariamente, por exemplo, existem startups que, curso de imersão, por exemplo, de startup, tem cinco horas para criar uma empresa, como fazer, sabe? Sobre a lenda. Sim, eu estou tentando escrever, mas aí fica carregando. Enfim, depois eu estava olhando aqui também, sobre a origem do Rio Arrozão. Quis fazer, pensar em outras coisas que não foram faladas, eu li ali, o jantar em restaurante típico, apresentação de dança, música, e roteiros de experiência, e atrações para estender a permanência na cidade. E isso é um ponto bem interessante, fazer com que as pessoas permaneçam na cidade, então, eu tenho que trazer ela aqui, e fazer ela ficar. ela não pode ir embora. Então, se ela vai, ela tem 32 anos, se ela vai vir num carro com mais alguém, eu tenho que trazer realmente atrativos. E, às vezes, isso acontece em Joinville. Existem eventos que já existem, mas que as pessoas não ficam. e como fazer isso para a Bruna de 32 anos? Ali, falando da apresentação de dança... Congela o como, congela o como, Thalita, a gente vai chegar lá no como, mas da tua fala, eu interpreto o seguinte, o que tu está sugerindo, a tua ideia, a tua ação e o projeto, o que tu está sugerindo, são imersões de cocriação para startups. Isso. O como tu segura, tu segura que a gente vai chegar lá. Tá. Tá bom. Obrigada, Thalita. Maria Lúcia, tu consegue falar? Boa tarde, Maria Lúcia, tudo bem? Oi, Maria Lúcia, tu está sem áudio. Maria Lúcia, consegue falar? Não, acho que ela não está conseguindo conectar, André Lúcia. Oi. Agora foi. Oi, você consegue me ouvir? Agora sim. Então, agora que eu consegui entrar, eu estava com dificuldades aqui, até porque eu também estava numa sala de aula online, e aí me atrasei aqui. E aí, agora eu estou, eu tenho que me inteirar do que estamos fazendo para poder participar, não é? Nós estamos pensando aqui, Maria Lúcia, em ideias de ações e de projetos que possam atrair o turismo de negócios e eventos para Joinville. Então, cada um dos colegas aqui da sala está pensando numa ação, ou num projeto, ou numa estratégia, mas a gente está tentando ser bem pontual, assim, ações pontuais, para atrair um perfil de turista de negócios e eventos para Joinville. Vou te dar mais um tempinho para pensar, enquanto tu te organiza, eu vou passar para a Palova, e daqui a pouco já te chamo de novo, então, Maria Lúcia, para tu pensar uns minutinhos. Ok, obrigada. Jóia. Palova, tudo bem? Oi, tudo bom, boa tarde para vocês. Então, eu fui bem na linha do Silvano, só que eu não chamei de festival, eu coloquei um evento voltado para a inovação. Então, é uma mistura do Silvano com a Maria de Mourdes. Vocês estão alinhados, então, vocês estão alinhados na estratégia. Eu vou dizer assim, eu me senti frustrada quando eu fui pensar, porque eu sempre penso numa feira, num grande evento, num congresso, porque não sei se é o que a gente já é mais acostumado a fazer aqui, e daí até como, talvez um desabafo, em todos os eventos que eu consegui prospectar para Joinville, quando eu ia junto com o convention fazer essas propagandas, assim, venho, quero trazer para a minha cidade, a minha maior, o vídeo institucional mostrava Beto Carreiro, mostrava as praias, mostrava Florianópolis, mostrava Curitiba, no sentido, e não mostrava o que tem de Joinville de melhor. Não quer que não, claro que mostra, mas eu vou dizer assim, eu trouxe um pessoal do Nordeste, do Norte do país, e foram no restaurante alemão, que ele queria comer comida alemã, ofereceram carne seca. Então, assim, a gente tem um problema, aqui muito grande, nessa questão, até eu queria, vou dizer assim, por que eu não me marquei para amanhã, né? Porque o evento de amanhã é pensar em Joinville, porque ele foi, eu falei assim, vai nesse restaurante, quer comida alemã, não sei o que, ele não, mas eu vou sozinha, não precisa ir comigo. Quando eu cheguei, ele chegou para a louva, eu me oferecer, eu pensei que eu me ofereceria comida alemã, mas me ofereceram carne seca, então, assim, é o problema de Joinville. que tenta ganhar todo mundo. Eu nunca fui comida alemã de Joinville também, sabia? E não é falta de ter ido aí, porque olha, que eu já fui tantas vezes. assim, agora eu sempre vi um novo aí, que inaugurou há dois meses, que eu irei. Especificamente no Birgat, ele chegou, eu falei, vai lá no Birgat, tu vai comer, eu falei de tudo, assim, Palova, quando eu pedi o prato típico, ele me ofereceu câncer. E aí E aí E aí